No vídeo anterior Rapaziada, eu e a Natália viemos aqui numa loja de pet shop Pra comprar algumas coisas pros cachorros Beleza, rapaziada, ó Compramos algumas bobagens pra eles Então, beleza, vou subir Vamos entregar esse vídeo pros cachorros E vamos ver a reação deles agora Olha quem já tá aqui Ah, filho, você já viu as surpresinhas? Tá, então vem cá Cadê seu irmão? Teddy! Calma, viu, filho? Ele tá louco com essa bolinha aqui, ó Olha isso, mano Olha Calma, que você já vai ganhar Cadê o Teddy? O Teddy também tem que tá aqui Teddy! Ô, Teddy! Teddy! Mãe, cadê o Teddy, gente? Teddy, cadê você? Ele não tá aqui em lugar nenhum Mãe, cadê seu irmão, Teddy? Cadê o Teddy, filho? Você não sabe onde tá o Teddy? Ai, mano Isso tá me preocupando Teddy, tá aqui embaixo? Teddy, cadê você? Ai, amor O Teddy sumiu Meu bem, o Teddy tá lá em cima Ele sumiu Ele não tá lá em cima Tô falando sério Ai, meu bem Claro que tá Fica lá em cima com o Mike Amor, eu acabei de voltar Tô lá em cima Ele não está lá em cima O Teddy desapareceu Mas você olhou lá direito? Olhei, eu olhei em tudo lá em cima Inclusive o Mike também Não falou nada de onde ele tá Mas ele que achou, fala Ai, mano Tá, procura o Teddy Vamos procurar o Teddy Tá, gente Precisa achar Alguém saber, né? Você está procurando o Teddy? Sim Sim, Alex Eu tô procurando o Teddy Você viu ele? Eu vi o palhaço levando ele Para passear Enquanto vocês estavam fora Se quiser, posso mostrar O momento exato Em que o palhaço Pegue o Teddy Você quer? Claro que eu quero Quero, quero Quero ver esse momento exato Rebobinando câmera de segurança Não, não, não Meu Deus, meu Deus, você viu? Amor, onde que tete tá? Velho Ai, meu Deus do céu Rapaziada, seguinte, acabamos de lembrar de uma coisa Eu coloquei um rastreador nos cachorros, tá ligado? Então, a gente conseguiu ver a localização do Ted E olha onde tá dando Olha isso, tá dando numa mata Numa mata aleatória Amor, a gente vai ter que ir pra lá Meu Deus do céu A gente vai ter que ir pra lá A gente vai se preparar e a gente vai pra lá Você tá comigo? Então, bora Rapaziada, é o seguinte Esperamos passar aqui um dia, tá? Pra esperar a poeira baixar Esperar pra ver se o Ted realmente ia ficar naquele lugar Onde o palhaço deixou ele E, mano, tá no mesmo lugar Tá numa floresta, tá ligado? Amor, agora é o momento da gente ir lá Tá preparada? Não, não tô Eu também não tô preparado Mas o Ted, velho O Ted tá na floresta agora A gente não sabe se ele tá sozinho Se ele tem água lá bonitinho Se tem comida A gente tem que ir atrás dele agora É, meu bem, faz sentido Ele tá lá sozinho, provavelmente A gente acha que o palhaço só fez isso Pra, sei lá, pra tentar atingir a gente, tá ligado? Mas, provavelmente, a gente vai conseguir achar o Ted E vai conseguir achar o palhaço Vamos nos preparar Vamos pegar tudo que a gente puder Qualquer equipamento que você achar que seja necessário Vamos pegar E vamos correndo pra lá, pra floresta Fechou? Fechou Algum tempo depois, chegamos na floresta Beleza, gente Chegamos aqui agora Na localização Que tava andando onde o Ted tá Amor Agora a gente já tem que começar a olhar pra todos os lados Pra ver se encontra ele, tá? Todos os lados Ele pode estar em qualquer lugar aí Ted Ô, Ted Ô, Ted, você tá aí? Se tiver aí, dá um latido pra eu te escutar, filho Amor, eu acho que vai ser meio difícil encontrar ele aqui É muito grande Ai, mano, é muito grande Vocês não tem noção, gente Amor, não importa Eu vou entrar em todos os lugares que tiverem Pra eu procurar o Ted Ou não sai daqui seu Ted Rapaziada, a gente tá vindo aqui no lugar Onde a gente já veio em um outro vídeo meu Que é no meio do mato, sabe? A gente já conhece alguns lugares aqui Então a gente tá meio que vindo onde a gente já conhece primeiro Porque vai que a gente acha ele por aqui, né? E, ó, eu já tô ouvindo o barulho de água, amor A gente tá na direção correta Por enquanto A gente tem que continuar seguindo nesse caminho Ted Você tá por aí? Fala alguma coisa Late, sei lá Faça algum barulho Ted Ted, cadê você, filho? Eu tô aqui Papai veio te buscar, viu? Papai tá aqui Pode ficar tranquilo Amor, aqui só tem mata fechada Não dá pra ver nada Não dá pra ver se tem alguém Se tem alguma coisa Ai, mano O que você acha que a gente faz, amor? Ah, meu bem Eu não tenho a mínima ideia Tá, vamos seguir a direção da água aqui, ó Eu tô ouvindo o barulho de água caindo Então é pra essa direção Ah, acho que chegamos, rapaziada Acho que chegamos, ó Ali, não sei se vocês estão conseguindo ver Mas tem água caindo ali, ó Tá vendo? Essa é a cachoeira que a gente achou uns dias atrás E pra mim o Ted poderia estar por aqui, né? Até porque ele tem que tomar água E se o palhaço trouxe ele pra cá, mano Com certeza o palhaço ia colocar ele no lugar Onde ele pudesse ir se hidratar, né? Mas olha isso É só floresta É só mata que tem aqui, mano Eu não consigo encontrar Tá, eu vou tentar ir pra lá Eu vou tentar ir pra lá Pode ter cobra aqui nessa trilha Pode ter o que for Mas eu vou tentar chegar lá Ai, aqui é ruim de pisar, mano É muito barro, tá ligado? Meu bem Ai, olha ali Olha ali a cachoeira A cachoeira tá bem aqui, mano Mas eu não tô vendo sinal nenhum dele, amor Meu bem Oi A localização mudou? Como assim? Mudou A localização de onde ele tá mudou? Tá, mas onde que tá? Tá pra cá? Tá pra cá? Pra onde tá? Tá falando que ele tá Dentro da cidade Como assim? Tá difícil te ouvir Ele tá dentro da cidade? Pera aí Deixa eu chegar mais perto de você Tá, me explica isso direito Não sei A localização tá falando Que ele tá dentro da cidade Caraca, rapaziada Realmente A localização tá dando Parece que um prédio Pera aí, amor E se tiver no porão Onde o palhaço tava se abrigando? Faz todo sentido Ele deve ter pego o Ted E levado pro lugar Onde ele se abriga Faz sentido Muito bem Agora a gente pegou esse palhaço Vamos lá Que a gente vai recuperar o Ted E ainda vai conseguir Capturar o palhaço Vai Vai, 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 vai Depois de ver a nova localização Do rastreador Vamos para o porão Rapaziada, é o seguinte Pelo que eu percebi A localização do rastreador Tá dando aqui Na casa dos meus pais Mano, pra quem não sabe Tem um porão aqui Aqui é onde o palhaço Tá se abrigando E provavelmente, amor O Ted tá aí Sim Vamos pular lá? Vamos E ó, vamos tentar em silêncio Porque aí talvez O palhaço possa estar lá embaixo Agora com o Ted Ai, meu Deus Eu vou pegar esse palhaço É agora Segura aqui pra mim Tá, toma cuidado Meu Deus Calma Pulei Vem, meu amor Agora é a sua vez Isso, boa Com calma Isso Calma Meu Deus, é muito difícil Boa, vai Vem Boa Isso Tá, agora é o seguinte Aqui tá o porão Eu vou tentar passar pra lá E depois te ajudar a passar também Fechou? Tá Pera aí Vou ver aqui E Descer Amor, agora é o seguinte Fica aí Eu vou entrar Se eu não te der notícias No máximo cinco minutos Você vai atrás de mim Pode ser? Mas toma cuidado Tá Vamos lá Ted Você tá aí, filho? Ted Ted Late Papai tá aqui Ted Meu Deus Ted Você tá aqui Ô, filho Papai chegou, meu amor Papai chegou Papai tá aqui Tadinho, tá assustado, gente Ele tá assustadinho Meu Deus Palhaço, tá aqui? Deixa eu soltar você, velho Deixa eu soltar Papai vai soltar Deixa eu soltar aqui Caraca, ele te colocou Inclusive na coleira aqui, velho Olha, ele prendeu Dentro de um negócio de ferro Aqui, ó Tá Tirei aqui, filho Meu Deus Olha isso Tinha colocado ele até Numa coleira Não precisa disso, né, filho? Ô, meu amor Olha, agora ele tá solto Filho, como é que foi? Onde que ele tá? Você sabe onde que ele tá? Sabe não? Ele tá pra cá Ele tá pra cá Cadê você, palhaço? Fala agora Fala agora Agora eu tô aqui E aí, filho Ele tá em algum lugar? Hein? Você tem que falar, Ted Pra gente achar o palhaço Mano Com certeza esse palhaço Eu tô aqui em algum lugar Mas sabe o que eu vou fazer? Eu falei pra Natália Que se eu demorasse Ela pra vir atrás de mim Então eu acho que eu vou Pegar o Ted E vou embora Tedzinho, vambora Vem Vem com o papai Papai vai te levar Vem Aqui, ó, filho Vem Vambora Deixa esse palhaço aí Depois o papai vai vir Pra achar esse palhaço De uma vez por todas Tchau Tchau